Olá rapaziada GLM, começando aí mais um rolezão, décima edição Vamos dar só uma voltinha pessoal ver como é que tá Vamos passar na manhã pra dar uma filmada aí na quantidade de moto, mesmo com a polícia ali ainda deu bastante moto, agora vamos aguardar o horário pra gente sair Passar na moralzinha pra galera ver todo mundo ali já Aí ó, tão bem no... bem no fluxo do negócio E aí Dindo, beleza? Toma assim deu moto pra caramba aí ó Chegou agora Dindo? Vamos dar um giro pra ver como é que tá Tem molequeiro dando uns grauzinhos, outros só de boa Alguns tão com medo aí do... E a área GLM Vamos pegar a saída do bonde agora aí ó Vamos pegar a saída da rapaziada Aí ó, aí sim hein, décimo rolezão 47 da SU, moleque! Olha o tanto de moto na saída da VR, louco hein! Vamos sair da muvuca ali porque é perigoso né? É isso aí rapaziada! Estamos com garupa hoje Vamos sem pressa É moto aí rapaziada! Meu Deus do céu! O PRF tava no posto apenas pra fazer a segurança do local né? Eu mesmo? Beleza guri! Oi, tá bom! Ah! Tá bom! Ah tá, agora eu lembrei! Ô, deu moto hein! É moto moleque! É moto moleque! Vamos dar uma aceleradinha pra gente ver lá na frente Vou dar só uma aceleradinha pra mim Tentar pegar, filmar um pouquinho quase todo mundo Pra vocês verem como é que tem gente pra caramba Tem moto de tudo tipo, tudo que é jeito Vamos que vamos moleque! É, grau é tudo ó É... É... É aqui... É... É, são... É, é... Éh, é, é... Réal ninety-olé... É morto pra caramba, moleque! Ai, a rapaziada conhece, haha! Até o Ed, cara, haha! É, tem que cuidar pra não fazer besteira, hein! A rapaziada acelera mesmo, com força! Aí, rapaziada, tudo acompanha o canal, hein! Olha só! Aí, ó, onde você olha tem moto! Meu garoto, eu sou teu fã! E aqui também, todo lado tem moto, ó! Que louco, rapaziada! Vamos tirar uma foto aqui! Aí, ficou louco, hein! Aí, ficou top, hein! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aí, vamos acompanhar, galera! Vamos voar, vamos voar Aí de uma hora Agora vamos atrás da rapaziada Vamos atrás da rapaziada Vamos atrás da rapaziada